Música A última vez que ele esteve aqui foi no dia 7 de março 7 de março E ele veio agora novamente acompanhar a evolução da obra Visitou com vocês que estimularam a parte do gramado, a parte interna da arena Depois de ter feito o sobrevoo que avançou até o acesso de São Lourenço da Mata Dentro da, ao longo da BR-408 Considerando um ponto de corte entre junho de 2011 e junho de 2012 Nós vamos ver exatamente a evolução dessas obras Quando eu vi aqui da última vez A parte, aquela é a sul ou a norte Aquela que estava mais abaixo A norte Essa já está avançada E a parte sul já encontra com uma parcela da arquibancada completamente instalada Cada máquina com capacidade de instalar em média de 25 placas ou blocos por dia Com a contratação de novos gastos para a instalação desses equipamentos Com o ajustamento da intensificação de mão de obra de acordo com as etapas da construção Eu creio que com uma empresa que tem excelência na área de construção civil Experiência comprovada não só no Brasil, mas em todo o mundo Com o reconhecimento da própria FIFA de que o Brasil constrói os estádios Com o que existe de mais avançado na engenharia mundial Foram as palavras do inspetor da FIFA na reunião no Rio de Janeiro E claro que essas empresas também vão se credenciar para construir arenas nos outros países Você falou das suas expectativas otimistas Acredito que vai estar tudo cumprido no prazo Mas eu queria saber do senhor Se existe alguma preocupação específica Não com relação à arena, mas com as obras de mobilidade também Se teria algum ponto que lhe preocupa mais? Não é uma preocupação apenas para a Copa Isso são demandas e necessidades da população do Brasil inteiro hoje Hoje lá, numa entrevista aqui A apresentadora mostrou uma cena do trânsito do Recife E eu disse, porque a senhora não viu de São Paulo Então, o trânsito nas metrópoles brasileiras De Manaus, Belém, Fortaleza, Recife Intermitam, sem modesta, Maceió Salvador, São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Porto Alegre Todas essas metrópoles enfrentam problema de tráfego Algumas delas enfrentam problemas no transporte aéreo Não é o caso de Recife Que tem um aeroporto recém-inaugurado, novo, em 2005 ou 2006 Com capacidade para mais de 16 mil passageiros a ano Que não está usando nem a metade ainda da sua capacidade 12 milhões a capacidade Já movimenta hoje? A capacidade Então, e nem exercerá até 2014 Acho que tem a previsão da construção de uma nova torre de controle Tem previsão de melhoria no porto do Recife E as obras também já estão em curso A duplicação aqui da... Passando a porta do estádio Já está praticamente concluída Faltando lá um viaduto Está sendo feita uma alça Então, eu acho que as obras estão andando também Nossas expectativas otimistas De que Pernambuco Se desencubiria A altura das expectativas do Brasil e do mundo Das suas tarefas para a Copa de 2014 Se confirmam plenamente A mim, naturalmente Não causa nenhuma surpresa Porque como disse aqui da outra vez Pernambuco já foi capaz de realizar Obras mais difíceis e mais importantes Com todo o respeito que a Copa nos merece Com todo o respeito Pelo significado da maior festa Do esporte do planeta Pela mais esperada Pela mais celebrada Pela mais acompanhada Pela mais disputada por todo o mundo Todos os países Todas as nações Gostariam De ter o privilégio De acolher a Copa do Mundo Com todo esse respeito Por essa celebração Eu digo que não surpreende Porque Os pernambucanos E as pernambucanas Já fizeram na sua história Muitas coisas Mais importantes e mais difíceis Do que uma Copa Muito obrigado